Hoje eu gosto como rosa Eu não tô de Nike, mano, eu tô de Lacoste Beat desce, sobe, roça, chata no meu poste Tô tacando nas blogueiras, câncer da mina do job Hoje eu gosto como um poste Eu não tô de Nike, mano, eu tô de Lacoste Beat desce, sobe, roça, chata no meu poste Tô tacando nas blogueiras, câncer da mina do job Pescoço tá ignorante Guada-roupa igual um shopping, sobe, só usa o Armani Se eles tiram da visa que eu tiro um tsunami Depois que eu gastei 10 mil perguntaram quem sou eu No trap, sou de gangue no poço Um Rolex, zero, que eu Eu já te vi na pia fácil Hoje é só paz, tranquilidade Cada dia mais milionário Aproveitando minha sanidade Mas hoje eu tô no topo Aviso o São Carlos vencendo Respeito os medalhas de ouro Eu tô no alto, eu não no auge Fumaça dentro da auge Abre o teto, solada na vela Joga a bunda à vontade Na blunt, joga o ice Misturando o compact Com a patina a viagem Sabe que a gente que faz a vibe Ela chama eu só como quando dá vontade Ligações perdidas quando eu amo o FaceTime Pisando na nuvem, tô de palma Pisando na nuvem, tô de palma Hoje eu gosto como eu gosto Eu não tô de Nike, mano, eu tô de Lacoste Beat, desce, sobe, roça, chata no meu porte Tô tacando nas blogueiras, cansei das mina Do John, do John Hoje eu gosto como eu gosto Eu não tô de Nike, mano, eu tô de Lacoste Beat, desce, sobe, roça, chata no meu porte Tô tacando nas blogueiras, cansei das mina Do John, do John Do John Do John Do John Obrigado.